Quanto tempo, pessoas aqui do YouTube da Popload, estamos de volta com os nossos papos. Há muito tempo que não tem um papo por aqui, mas uma reestreia em grande estilo. Deixa eu me apresentar antes, né? Não é o Lúcio Ribeiro falando aqui, é o Vinícius Félix, que sempre está tocando os papos aqui da Popload de entrevista. E hoje um papo muito especial com a Urias, que se vocês não conhecem, a Urias é uma artista de Uberlândia que lançou um dos discos mais legais de 2022, barra 2021, né? Porque metade dele a gente já conhecia, mas eu estou contando 2022, tá, Urias? Que é o Fúria, né? Eu estou viciado em Foi Mal, que é uma das músicas desse disco. E agora a gente vai conversar com a Urias sobre isso. Urias, seja muito bem-vinda, como você está? Oi, galera. Oiê. Estou bem, estou muito bem, muito obrigada. Muito bom ouvir tantos coisas aí do meu álbum. O negócio de Foi Mal, então, é o favorito. É o hit, é o hit, é o hit. É o hit do momento. Eu costumo ir gostando dos discos aos poucos, né? Então daqui a pouco eu vou cair em outra que vai me deixar viciado. Mas por enquanto é formal. Tá bom. Urias, onde você começa a contar a sua história, assim? É uma pergunta que eu gosto de fazer, porque você nasceu em Uberlândia, você teve vários interesses antes de começar a cantar. Onde você dá, assim, pô, não, a minha história começa aqui, ó, com isso. Nem falando só de arte, assim, mas da vida mesmo. Nossa. Mas eu acho que foi quando eu comecei a fazer dança, quando eu era bem pequenininha, que eu estudava num instituto, que era um projeto lá da comunidade. Sim. E aí eu estudava nesse instituto e tinha várias coisas que apresentavam a gente pra arte. Tinha aula de vários tipos de artesanato, vários esportes, várias coisas. E eu fazia, além das outras aulas, eu fazia também aula de dança de rua. Eu acho que era o que... Foi aí que começou mesmo, assim, essa coisa de... Porque aí eu nunca mais paro de dançar, eu acho, assim, sabe? Sim. De sempre estar procurando dançar, não sei, explicar, assim. Juntava grupo de amigo pra se inscrever, em concurso estadual, essas coisas assim, sabe? Então acho que meio que foi por aí. É porque meio que... Não sei se acontece com você, mas eu meio que olho pra trás, meio que penso assim, nossa, tudo aconteceu pra eu, sabe? De ser quem eu sou hoje, entendeu? Aí meio que as coisas se encaixam na minha cabeça de uma maneira muito louca. Eu fiquei pensando isso, porque eu tava vendo uma entrevista sua, e aí quando as pessoas olham pra sua biografia, parece que você ter virado uma cantora foi meio por acaso, tipo, ah, encontraram, perceberam que você tinha uma voz legal, né? Até não ter que, assim, várias pessoas foram te encaminhando, mas na real já era um sonho seu, né? Por mais que você talvez não tenha corrido exatamente atrás dele, era o seu sonho. Era muito, muito mesmo, desde quando eu era criança, assim. Mas sabe quando você, tipo assim, tem, ah, tem, tipo assim, ou aquela menina que faz balé, ou aquele menino que faz futebol, quer ser um jogador de futebol, mas não tá na escolinha, né? Então não tá ali, não tem contato com nenhum time, então meio que você sonha muito em ser, mas você sabe que talvez as festas não sejam, é. Aí isso me pegava muito, aí eu fui escolhendo outros caminhos também, também não dá pra ficar parada, fui construindo outros sonhos, assim, mais possíveis, mais palpáveis, assim, na minha visão da época também. Sim. E quais sonhos eram esses, assim? Foi o que te levou pro mundo da moda? Porque acho que é o primeiro lugar que as pessoas te viram, né? Mas quem tava de fora, assim, né? Sim, foi onde eu comecei a ter um pouco de destaque, que foi através da internet, né? Mas foi através da moda também. Quando eu tava ali no final do segundo ano, começando o terceiro ano do ensino médio, eu passei pra... Eu fiz uma prova de bolsa de universidade da minha cidade, lá de Uberlândia, e a gente tinha passado pra moda. Só que eu era muito nova, a gente tinha acabado o negócio ainda, entendeu? O ensino médio. E aí, tinha que fazer toda aquela papelada pra poder pular essa etapa que eu já tinha passado, pra eu ir... E aí... Não rolou. Aí não deu, não rolou. E aí eu fui tentando... E aí eu fui tentando ingressar nessa vida acadêmica, que a minha cidade é uma cidade muito acadêmica, muito que gira em torno da Universidade Federal que tem lá. Então, quando a gente cresce lá, eles já vão ensinando pra gente desde pequenininho que você tem que ter um curso que você quer fazer, você tem que ter um ensino superior, senão você não vai... Sim, eu já fui lá, né? É um lugar da cidade, né? Faz muito parte da cidade, né? Muito, tem muitas festas em volta, tem muito movimento, muita gente jovem, muita gente que não é jovem, sabe? Movimenta muita coisa. Movimentava, né? Não sei agora aí como que estavam as coisas. Agora a sua cidade é o mundo, né? Aí... É, agora a minha cidade é o mundo. Naquela. E aí... Eu pensava muito nisso, sabe? Então, eu fui tentando ter uma vida acadêmica e eu fiz um pouco de tradução na Universidade Federal. Fiz um período e pouco de relações internacionais também. E aí eu falei, gente... É... Não é pra mim, não é meu sonho. Não é meu sonho, isso aqui não é meu sonho. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Aí vou ficar cinco anos na faculdade, quando, né? Dura só cinco anos. E não vou exercer e não vou ser feliz exercendo isso aqui todo dia. Não... Tipo, e aí eu fui atrás de começar... Comecei a trabalhar como modelo e a discotecar também. E aí... E aí foi uma coisa meio... The best of both worlds, sabe? Assim, uma hora eu tava aqui, outra hora eu tava ali. Aí teve uma hora que... Eu falei, ah, não tem mais pra onde eu fazer aqui na moda, entendeu? Não tem mais pra onde eu ir. Eu já tinha desfilado em vários no rolês, várias vezes. Na São Paulo, fechou aqui várias vezes. Na Casa de Criadores, várias vezes. Já tinha saído em várias revistas. Saí em revista até sul-africana, entendeu? Ou capa de revista sul-africana. Aí eu falei, gente... Falei, tipo assim, como modelo, modelo mesmo, sabe? Tipo assim... Aí eu falei, ah, eu vou tentar fazer aqui as músicas. E agora que eu já tenho um destaque aqui na minha rede social, eu posso mostrar pras pessoas que eu sei fazer isso. Porque ninguém sabe o que eu sei fazer. Entendi. Aí eu apostei, apostei muito. E você começou... Tem uma coisa que eu tava vendo. Você começou pelos covers, né? Mas também... E muito estimulado, por exemplo, pelo Diego, né? O Diego Timbal. Ele falou, pô, você tem uma voz e tal. Foi isso? Foi muito... Você começou a tatear, então, por aí? Foi. O Timbal já olhava pra mim e já falava assim, você sabe cantar, né? Você fica escondendo porque eu sabe cantar. E eu falava pra ele, não, você cantar não. Ele dava... Ele era coach vocal das maiores do Brasil, né? Eu ia chegar no meio e falar, eu sei cantar sim. Eu sei cantar. Foi bom. Eu acho que eu não sei cantar. Aí ele falou assim, não, vamos um dia lá no meu escritório, lá no meu consultório e a gente faz uns testes e tenta ver onde encaixa a sua voz pra ver. E aí eu fui lá e ele realmente me mostrou que eu sabia cantar, entendeu? Aí eu falei, ah, então eu sei, então tá bom. E aí ele foi muito importante nesse começo, assim. Eu só gravei meu segundo cover, que é o cover da Alcione, porque ele que me cedeu o estúdio, ele que foi lá, a gente quase virou a noite no estúdio, que ele arrumou, que eu não tinha grana pra arrumar estúdio. Ele fez todas as vozes comigo, entendeu? Então, tipo assim, ele também já me deu de presente esse coach, que eu também não teria pra colocar ali. E aí, ele me ajudou muito nessa época. Eu acho que ninguém nunca tinha me perguntado isso. Olha aí, ó. Olha aí. Muito tudo. Diogo, né? Foi, Timbal, Diogo Timbal. Pô, que demais isso. E isso é que ano, Urias? É 18 ou é 17? Acho que é 18. 18. É 17 pra 18, aquela. É porque, aí, isso que acontece, eu tava vendo alguns vídeos seus, aí eu vi esse vídeo de 2018, você na Casa dos Criadores. apaga. Apaga? Apaga, faz apagar. Mas é sensacional, você cantando ali, aí, tipo assim, isso de 18, cantando o Chico Buarque ali. Ah, esse não apaga não. Esse não apaga não, né? Nossa Senhora. Não, esse é, por isso que eu ia te falar, como você apaga, é sensacional. Não, esse não apaga não. Nossa Senhora, ele marcou muito, ele marcou muito aquilo. Tudo aquilo acontecer, significado de todo o desfile, de tudo aquilo ali, foi muito incrível. E eu ser chamada pra cantar, assim, de nele, tem vários significados, né? Muitos. Você encaixa na vivência de muitas, 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 muitas. Total. E, mas eu preciso fazer um corte, porque a gente tá falando, a gente tá indo muito pra frente, mas tá esquecendo algumas coisas de trás, que assim, você falou da vida em Uberlândia, como ela gira, por exemplo, ao redor da universidade, mas tem essa questão, né? É uma cidade, assim, de porte médio, Do interior de Minas, eu tô aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, eu acho que tem uma certa relatividade entre essas cidades, e são cidades muito conservadoras, assim, né? e com poucos espaços, com alguns espaços pra arte, né? Pra diversidade, mas também cidades muito... Com poucos espaços. É, e suficientes, né? Como que foi crescer numa cidade assim? Olha, ela é muito engraçada, porque, assim, eu não sei como é aí, mas quando eu fui aí, eu senti muita semelhança com Uberlândia. É. Você já foi lá, né? Você falou que já foi em Uberlândia. Já. Então, e é tipo assim, meio que você vai, vamos falar de, tipo, de rolê. Você vai no rolê, você vai na cena, você vai na cena que mais te agrada. Só que, nessa cena que mais te agrada, tem um pouquinho de... quase todas as cenas, entendeu? Ali vai ter uma galera da sua idade que curte um sertanejo, uma galera da sua idade que curte um rock, a galera da sua idade, porque não tem muito o que fazer, entendeu? Então, de vez em quando, você tá assim, não tem muito o que fazer, você vai na agropecuária, por exemplo, aí você vai lá e fica lá com as suas amigas quietinhas no seu canto, porque não é o seu rolê. Mas também não tem muito o que, entendeu? Tipo, a cidade não exercita o que a gente chama de cultura, entendeu? A cultura lá é uma coisa mais aberta muito para o sertanejo, entendeu? Sim. e a gente vai sentar ficando. Eu também pensava que eu não ia conseguir ser cantora, entendeu? Eu falava, gente, no mínimo eu tinha que ter uma irmã mais ou menos da minha idade para lançar uma dupla. Ou uma prima, alguma coisa assim. Gurias e quem seria a dupla, hein? Nossa! Não ia ter, né? Não tem. Eu ia ter que mudar o nome também, né? Tipo, Marta e Márcia, entendeu? Uma coisa assim. Mas isso que você falou é muito... Eu acho que quem está em São Paulo... Isso que eu acho uma loucura, quem está em São Paulo, no Rio, que são cidades mais metropolitanas e com esse ambiente de cultura mais diverso mesmo, não sei se é a palavra mais completa, enfim, mais diverso e maior, com mais oportunidades. Não conhece muito essa bagunça que é a vida no interior, né? Que, tipo assim, os rolês de sertanejo reúnem todo mundo mesmo, né? Porque, tipo assim, é o que está fazendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, não é uma cidade pequena, né? Então... Não, é. Não é uma cidade pequena quando se fala de tamanho também, de quantidade de pessoas vivendo lá. Mas acontece isso. Então, tipo assim, quando... Quando, tipo, essa coisa da diversidade começou a se espalhar por lá, era, tipo, você ia num rolê e lá ia ser, esse rolê. E é isso, é lá. Entendeu? Tipo, não é, tipo, ai... Vocês... Tipo, a galera é bem-vinda em todas as festas. É, tipo assim, não, vocês vão lá, porque lá é o rolê de vocês. É difícil. Acaba tendo só lá, só lá, só lá. E é só numa região, que é no centro. Sim. Quando é rolê muito longe, que é os bailes, é muito longe. Aí é... É babado, né? Já fui nos dois, três. Mas é legal também. Entendi. Então, agora eu fiz esse corte e vou voltar para onde que a gente estava. Aí, por exemplo, eu estive cantando lá em 18, aí, tipo, em 19, você começa já com a coisa mais autoral, né? Com esse som mais pop e vai construindo que vai chegar no Fúria. Só que, assim, aí tem esse intervalo, né? Tipo, assim, em 2020 o mundo meio que acaba, né? Como que foi isso? Você estava sendo descoberta, as coisas estavam começando a acontecer, mas aí veio esse intervalo para todo mundo. Como que foi passar por isso e processar isso? Ah, fica muito gostinho, assim, de post, na minha vez, sabe? O mundo vai acabar na minha vez, nossa senhora. Mas, assim, né? não é como se estivesse ruim só para mim, entendeu? Não é como se estivesse... se o mundo estivesse acabando só para mim, entendeu? Tipo, o mundo inteiro passando um monte de coisa, assim. Sim. E foi muito louco de... foi muito louco de... vivenciar isso tudo, presenciar, mas... no começo foi muito desesperador porque a gente não sabia como a gente ia manter as coisas rodando sem os shows. Certo. Até a gente, eu digo, classe artística, sabe? Até a gente entender como a gente ia fazer o dinheiro rodar entre a gente e vincular o nosso trabalho mais ainda à internet, porque era o único jeito de estar mostrando trabalho e de estar colocando trabalho aí. Mudou muito o jogo, né? Porque agora você pode ser artista e ter um grande... só pela internet, assim. Também dá, entendeu? Virou uma possibilidade real. É, mas foi... A partir do momento que a gente... A classe artística foi se organizando e tudo foi entendendo... Todo mundo foi entendendo como iam funcionar as coisas. E aí entrou aquela onda de lives. Que tinha muita live, tinha muita live. E aí foi muito louco porque, tipo assim, eu... eu tinha começado a fazer a minha turnê de shows, né? Tinha feito alguns shows. Aí começou a pandemia. Começou isso tudo. E aí eu só fiz show pra câmeras. E aí quando eu fui fazer o meu show de volta à pandemia, que foi o primeiro show que eu fiz com o En Salvador, que eu ouvi as pessoas cantando a música. Eu nem lembrava. Era... Que, sabe? Eu pensava assim... Meu Deus do céu. Nossa, tinha gente ouvindo mesmo. A galera sabe mesmo. É tipo assim... É real. Pode acreditar. Foi muito louco. Foi muito louco. Mas foi um período que, tipo assim... Eu não gosto de falar que foi um período de aprendizado que eu não acho que... Foi terrível, né? Foi. Foi muito ruim. Então eu não acho que, tipo... Ah, aprendemos a nos virar do jeito que dá, assim. Aprendemos sim. Mas não gosto de colocar nesse lugar de aprendizado até porque não tem nada a ver, sabe? Virou coisa meio... Mas não posso negar. Blogueira da fim do mundo, né? É. Sim. Mas também não posso negar que... Foi bom pra mim mostrar que, tipo assim... Se eu conseguir nessas condições, sabe? Talvez quando as coisas melhorarem... Imagina se tivesse tudo ok, né? É. E aí... E aí, Eurias, não sei se coincide, se você vai me falar melhor, porque aí... Essa coisa de estar trabalhando numa situação difícil e, tipo assim, parece o melhor possível, mas você fica pensando... Pô, podia ser muito melhor porque o mundo poderia... E me parece muito quando a gente pensa na situação da mulher trans no Brasil, né? que, tipo assim... Hoje a gente vive um período muito rico, né? Vocês estão, tipo, presentes, né? Ah, será que estão... Então, aí que está a minha questão, tipo assim... Não, né? Porque, tipo assim, é o país mais violento com essa questão, né? Tipo assim, mais preconceituoso. Então, assim... Há mais tempo que a gente vê, por exemplo, a Linda Quebrada indo bem na BBB, né? Passando pelos paredões que... Ela mesmo mencionou, né? Tipo assim, uma mulher trans entrou e saiu imediatamente do Big Brother que o país não tolera. Aí é isso, sim. É um país intolerante, mas parece que também é a melhor fase, né? Vocês estão na música brasileira mudando as coisas, mudando o jogo, se colocando como nunca antes, né? Assim, com essa coisa afirmativa. Como que é esse intervalo meio esquisito? Porque, tipo, é bom, mas a gente sabe que as coisas não mudaram tanto assim, né? Como que você lê isso? É porque, assim... Eu vou te explicar, mas não leve pro pessoal. Porque a gente vai estar falando de recortes aqui. Porque é meio que pra vocês, pessoas cisgêneras, cisgêneridade branca, é novidade, entendeu? Então parece que, nossa, agora tá tudo bem, que agora as coisas estão começando e que agora... Mas, se eu te falar, vamos fazer um paralelo aqui que não tem nada a ver, mas pra você entender. você consegue encher cinco mãos com duplas sertanejas, que a gente tava falando disso agora, entendeu? Mas você consegue encher uma mão com pessoas trans, cantoras, que estão aí. Então, tipo assim, a gente não tá assim, sabe? Por exemplo, e essa coisa da representatividade, às vezes, quando é colocada, eu, com o tempo, comecei a ver, assim, posso estar falando muita coisa errada, entendeu? Não me... me colocam aqui como a minha palavra sendo a última. Aqui o jogo é aberto, a gente tá até... Eu comecei a ver, assim, quando é com pouquíss... com essa representatividade pesa em cima de poucas pessoas, que não tem como eu representar a minha classe inteira. Exato. Entendeu? Existem mulheres trans que são de raça, etnia, de... Total. Já é difícil a gente ser a gente mesmo, né? Imagina ter que cuidar de toda uma galera. Sumiu seu som. Vai. Será que aconteceu? Que engraçado, porque aqui pra mim tá aparecendo. Quer... Quer reiniciar? Entra e sai de novo, que eu acho que pode voltar. Não tô, não tô, não tô, não tô... Engraçado, a gente não tá te ouvindo e não tá mutado. Tá aqui, seu microfone tá aberto. Acho que se você entrar e sair da sala, talvez resolva esse problema. Quer tentar aí? Questões de live. Acho que se você... Aí. Urias está fora da sala. Acontece, né? Voltar a fazer live aqui na Pop World. As lives da Pop World sempre são muito curiosas. Sempre tem alguma... Sempre a internet tenta prejudicar a gente. Impressionante. Pode criticar aí a internet à vontade. Sempre acontece alguma coisa aqui. Mas aí daqui a pouco a Urias volta. Aconteceu um problema técnico muito engraçado, porque ela tava com o microfone aberto, mas montou. Bizarro. Agora o interfone daqui de casa tá tocando, disparou. Mas aí dá tudo certo. Confia. E eu não fico bem aqui nessa tela cheia. Olha só. Por onde... Cadê a Urias? Cadê a Urias? Deixa eu ver aqui. Acabei de ser informado que o Liz está voltando. Depois a gente corta isso aqui. Na live vai aparecer que nada aconteceu. Tranquilo. Olha quem voltou. Tem. Voltou com som. Nossa, me desculpa, não sei o que eu ouvi. Nem eu, porque quando a pessoa está mutada, aparece aqui para mim que o microfone fechou. Seu microfone continua aberto, mas a gente parou de te ouvir por algum motivo. Enfim. Onde estávamos? Mas é isso, entendeu? É meio que o começo das coisas. E aí parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, entendeu? Está bem no começo. Não tem como eu representar a minha classe inteira. Não tem como eu representar todos os tipos de corpos que existem de mulheres como eu. Não existe eu representar todas as etnias que existem de mulheres como eu. Existem vários tipos de recorte dentro da gente, sabe? Total. Dentro de várias comunidades. Até dentro do seu recorte existem alguns recortes. Existem homens de todos os formatos. Entendeu? Já é difícil a gente representar a gente mesmo, né? Imagina carregar esse piso. E aí coloca-se, para existir toda essa coisa de representatividade e tudo, teria que ter muita gente representando muita gente. Exatamente. Que nem tem muita gente em todos os lugares. Só que a gente está começando agora. E aí, eu acho que o que impressiona muito, para ser sincera com você, já que estamos trabalhando aqui nessa coisa da sinceridade, eu acho que o que impressiona muito é que vocês, as pessoas cis, e as pessoas que são cis hétero, e a maioria, sua maioria branca, que é quem controla as coisas, não entendem. Eu acho que nem a gente entende direito como a gente consegue produzir e ter um conteúdo tão rico partindo de um lugar de tanta precariedade, que é onde colocam a gente, entendeu? Que é de onde todas nós estamos, supostamente, inclinadas a estar, entendeu? Isso não é… A mãe é verdade foi dita, que porra! Isso não entra na mente de vocês, entendeu? Eu acho que é bem isso. As risco assim, nossa, elas estão muito bem. Porque olha aqui, olha o clipe dela como que é. Olha o clipe da outra ali como é que é. Olha como ela é inteligente. Ninguém esperou que entrar uma mulher trans e uma travesti no Big Brother e iria ser uma pessoa inteligente, entendeu? Isso é uma coisa que me irrita. Toda vez que a Alina vai falar, começa um papo. Nossa, como ela dá palestra. Gente! Nossa, como ela é inteligente! Como é assim? Uai, gente! E uma coisa que me choca, uma coisa que me choca da Alina é assim, as pessoas veem ela no BBB e tipo assim, estão descobrindo. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo de arte. Mas eu pensei assim, gente, ela lançou dois discos incríveis. Vocês não ouviram? Vocês não estavam sabendo? Como assim? Onde vocês estão? É, tipo assim, já deu entrevista para tanta gente, para a Bial. Já deu entrevista para a Bial, já. Mas ok, o Brasil é muito grande também. Também, também. É, não, isso que você fala é uma coisa que eu fico pensando. E é meio que uma história repetida da música brasileira, né? Tipo assim, nossos grandes artistas, muitos deles partem desse lugar que você falou, é de precariedade, né? Tipo assim, o que é a história do rap brasileiro, né? E as pessoas até colocam no lugar de merecimento, sabe? É muito da nossa cultura colocar no lugar de merecimento. Porque a pessoa passou perrengue, sabe? Sim, é merecido sim. Não é? Ó, não estou falando que não é. Mas assim, é... Não sei nem se é essa palavra, mas acho que é meio romantizado, sabe? Total. E é isso, é um romantismo perverso, né? Porque aí a pessoa fica... Eu acho que é um... Até ajuda a criar um caldo de ressentimento, né? Porque aí, quando alguém extrapola, né? Tipo assim, o que era previsto, aí fica aquela... Ah, é porque alguém ajudou. Ah, alguma coisa tem aí, né? Aí fica essa coisa meio de... É um ressentimento gigantesco. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, porque a gente está falando disso, né? Você falou dessa questão. E você chegou a ficar surpresa ou... Vai chover! Vai chover! Vai chover! Mas como você lembra isso? Você chegou a ficar presa ou... Não, não, não. Não falei assim... Surpresa, não? Não, eu falei como que você chegou a ficar surpresa, assim. Porque você está falando disso, né? Parte de um lugar de precariedade e esse ambiente de preconceito. Mas os seus números são de uma artista grande pop, né? Então, tipo assim, o número de seguidores, o número de visualizações e até algumas conquistas, né? Seu álbum número um do iTunes brasileiro, sendo uma mulher trans negra. Como que você lida com esses números? E aí, essa pergunta, ela acrescenta ela assim. Como que você lida com a internet? O que você recebe da internet, assim? De comentário, de... Como que você lida com isso? Porque a gente está falando... É isso, né? Tipo assim, é aquela coisa. Um monte de gente já te conhece, mas ainda não é conhecida por todo mundo. Como que é lidar com essas coisas, assim? Com essas coisas virtuais? Você já falou um pouco, né? É uma artista que fez show em live, tá? E tem uma multidão te vendo, mas não é uma multidão que você vê, né? Como que é isso? Ai, é... É meio doido, assim. Porque... Eu não... Tipo assim, se eu fiquei surpresa com os números e as coisas, com certeza. Não... Quando eu comecei a fazer o meu trabalho, não foi numa intenção de ter números. Certo. Porque o que me surpreendeu, na verdade, foi as pessoas pararem pra escutar, realmente escutar do que eu estava falando. Do porquê que eu estava falando aquilo que eu estava falando no álbum. E isso me deixou muito surpresa. E a quantidade também, entendeu? Mais as pessoas pararem pra escutar e prestar atenção nisso, que me deixou muito surpresa. Porque eu falo das coisas de um jeito que dá pra você simplesmente fechar o olho e balançar o rabo, ou você pode ouvir e catar alguma coisa, entendeu? Tem algo mais aqui, é. E aí, eu estava assim, ah, as pessoas vão entender esse lado, mas talvez esse lado elas não entendam. E as pessoas, todo mundo que chegou em mim, parou pra... Que me entrevistou, que me perguntou sobre o álbum. Realmente ouviu, assim. E isso me deixou muito surpresa. Os números também, com certeza. E eu ainda estou aprendendo a lidar, assim, sabe? Às vezes... Às vezes eu prefiro não, nem sair de casa, pra ser sincera com você. Tem uma hora que, tipo assim, fica, ai... Vou sair daqui... E aí... Porque, tipo assim, não é nem um rolê de, tipo... É você, tipo, chegar no rolê, aí você sabe que estão olhando pra você. Aí você fica assim... Nossa senhora... Minha cara não deve estar muito boa. Aí eu já fico assim, meu Deus. E a roupa que eu saí também... Não lembro se essa calça eu botei pra lavar ou não botei... Aí você fica assim, meu Deus do céu. O povo tá olhando pra você, caralho. Mas eu tô meio acostumando, eu tô assim, sabe? Já havia acontecido com gente próxima de mim. Então, tipo assim, é meio que... Sei pra onde lidar com as coisas, sabe? Sim, sim. E eu te perguntei dos números, porque... Isso é uma coisa que eu queria entender, assim. Porque eu te conheci a partir da música. Então, quando eu te conheci, os números já estavam lá, né? Tipo assim... Mas pra você, foi uma coisa demorada? Ou foi, tipo assim, da noite pro dia? Porque acho que é uma coisa que as pessoas acabam não entendendo esse processo, né? Demorou pra alcançar esse tanto de gente? Ai... Eu fui... Tipo, foi um meio natural pra mim, assim. Não foi uma coisa, assim... É... Não foi de uma vez, assim, sabe? Foi uma coisa que foi acontecendo de tiquim em tiquim. Entendi. Legal. Até... Tipo, até hoje, assim... Não foi... Um... Não foi um baque, assim, sabe? Um pá! Foi acontecendo. Mas foi bem rápido. Foi bem rápido. Não foi... Não... Não... Teve coisas que eu tive que me forçar a acostumar, assim, sabe? As pessoas dando opinião nas coisas, assim. Tipo, na internet. Você ouvindo coisa muito ruim de você. Você lendo coisa muito ruim de você. De gente que nem te conhece. Aí depois também... Aí eu criei um espaço na minha cabeça onde eu falo assim... Ok, se essa pessoa quer falar mal de mim, ela quer falar... mal do meu trabalho. E ela faça ou igual ou melhor. Aí a gente entra numa... Aí eu vou... Falta de discussão. Aí a gente discute. Me mostra aqui o seu trabalho, então. Vamos ver. Se tá... Agora deve ter caído, deve ter dado um grande trovão. Derrubaram a Urias. Estão prejudicando a nossa conversa. Telecomunicação brasileira. Estou até... Estou até ficando sem repertório aqui de... Das nossas desculpas. Como que é? Mas a Urias vai voltar. O que será que aconteceu agora? E aí... E aí... tá, o pessoal já tá vendo o que aconteceu porque dessa vez foi muito do nada mas eu sempre peço a compreensão de todo mundo que tá vendo a live tá, vocês entendem né é o que a gente tava comentando com a Ulisa que a pop load de entrevista é sempre esse espaço muito aberto de ensaio mesmo, de conversa franca, aberta não é uma conversa a gente vai editar aqui as partes que a live caiu, mas com esse respiro é o que a gente busca trazendo em todas as nossas conversas esse respiro pra gente ver como as pessoas pensam, como elas falam, como elas lidam com a coisa, não é aquela coisa over editada, ou então aquelas perguntas muito prontas com respostas prontas também a gente sempre tenta investigar as coisas como elas são mesmo, né tem tanto é esse tipo de trabalho que a gente tenta fazer aqui e fazer live é isso né um pecido sempre acontece estamos na espera parece que a Ulisa ficou sem internet em casa será que beleza 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 Nossa, agora eu fiquei com medo assim, caiu a energia. Mas caiu aqui, caiu um negócio acontecendo ali na rua. Acho que caiu alguma árvore. Gente... Mas assim, nada a ver, não era pro celular ter... Mas enfim, onde estávamos, me desculpe. Peço mil desculpas aí. A gente tava falando da coisa do crescimento, né? E da relação que você tem com as pessoas na internet. E uma coisa que você citou que eu achei legal é que tipo assim, você falou que eu já conheci outras pessoas que passaram por processos parecidos. Você tá falando das suas amigas? Como que é essa rede de proteção e de apoio entre artistas? Existe? Existe? Existe, existe. Existe até o que a gente é muito amigo e nem fala que é, pra não... Sabe? Aham. Tem algumas assim, tipo, né? Ah, sim. Mas tipo assim, existe sim. Porque às vezes a gente passa por coisas que só a gente passa, sabe? E que às vezes pra outras pessoas não são nem problemas. Que elas nem conseguem imaginar numa situação assim, sabe? Sim. E a gente precisa de alguém que entende o que a gente tá passando pra conversar. E... Tenho várias amigas, assim. A própria Lynn, vi coisas acontecer com ela assim, de onde ela tava até onde ela chegou antes de entrar no BBB. E agora até onde ela vai estar. Não se sabe mais agora. Ela não tem limites. Foguete não tem regra. Legal, né? Total. Sabe a Lynn, que era a própria Pabllo. Vi acontecer as coisas com a Pabllo antes de acontecer comigo. Que eu trabalhei com ela. E... Aí as coisas foram acontecendo comigo. Eu fui meio que podendo ter a minha perspectiva. Mas também ter esse... Esse pé firme de falar. Ah, eu sei que isso tá acontecendo por causa disso. E eu sei que... Se eu responder esse comentário aqui, vai ficar pior. Total. E você falou da Pabllo. Você trabalha mesmo... É a mesma turma, assim? Porque eu vejo que tem o Gork, uma falta... Como que é essas coisas? Explica pra mim. Eu fico vendo de fora. Eu vejo os nomes repetidos. Mas eu não entendo como que a coisa funciona. É que é tipo assim. Eu e a Pabllo, a gente tem a mesma equipe de gerenciamento de carreira. Que são nossos empresários. Nossos produtores. E o escritório que cuida da nossa carreira. Que é a Matadeiros. Só que a gente foi criado junto com a gente. Junto com a nossa carreira. Entendeu? Porque são os nossos amigos de Uberlândia. Sabe? E... Era que a gente tinha o dinheiro pra investir na gente. Na época também. Entendeu? É. Então, a gente trabalha junto até hoje. A gente sempre tenta trazer gente de Uberlândia pra trabalhar com a gente. Nessa parte do escritório e tal. O artístico é mais difícil porque tem que estar perto. Aí, Gabi. A Gabi aqui. É, Gabi. Desde muito tempo. A Gabi tá aqui. A gente tá com a gente. Desde o começo, eu acho. Um pouco. Desculpa, esposa, Gabi. Não sei se podia que você falou assim. Aí eu falei, ó. A Gabi tá aí, ó. Prova viva. Foi dia. Ela falou. Que demais. E uma coisa assim que eu gosto disso. É que tipo, você e a Pabllo... Uma coisa que eu até escrevi na Popload assim. E vocês fazem essa comunicação. O seu disco também tem muito isso. Até porque tem uma intersecção com rap muito legal ali. Que é essa coisa que eu acho assim. De vocês pegam o pop global, né. Tipo, a Lady Gaga, a Beyoncé. Esse pop chega até a ser super exagerado, né. Tipo assim, essa onda atual. Que chamam... Até falam... Hyper pop, né. Mas vocês pegam assim. A música brasileira e informam isso, né. Porque geralmente acontece muito o processo contrário, né. As pessoas pegam tudo de fora. E aí, às vezes, colocam um elemento brasileiro ali. Para dar uma coisa. Tipo, ah, estamos no Brasil, tá. Fazem a coisa e vocês invertem o jogo. Vocês falam assim, não. Nosso país tem muito para contar para vocês. Você sente esse processo? Você concorda com essa ideia? Eu concordo que é um pouco... Não vou dizer pensado, mas é um pouco... Enquanto a gente está fazendo, a gente pensa muito nesse lugar do... A gente queria trazer uma coisa que é nova e que é a gente. Mas a gente não queria deixar de pontuar que é brasileiro, entendeu. Porque não tem nada igual ao Brasil. Você já viu algum país igual ao Brasil? Não existe nada igual ao Brasil. Não, não existe. As coisas acontecem. Só depois que passam no Brasil, até os artistas de fora falam. Só tem validação artística quando você vai no Brasil fazer um show e o povo grita a sua música. Que aqui a gente é outro, é diferenciado. Então tem que ter. É a plateia do Rock in Rio cantando Love of My Life, né. Tipo assim, música do... Sim, é tipo assim... Sabe? Nossa, muito louco. Mas é muito pensado nesse lugar de sempre ressignificar esse lugar da música brasileira. Tipo, colocar, misturar esses elementos. Porque também é meio que parte do que a gente é, sabe. Eu cresci aqui no Brasil, óbvio. Eu cresci escutando muita música brasileira. Mas chegou uma parte que ali na minha pré-adolescência que eu comecei a ter acesso à internet. Todo mundo da minha geração foi assim. Que começou a ter acesso ao que queria. Antes a gente... Eu escutava o que meu pai e minha mãe botavam no áudio, né. Tinha essa coisa de tipo... Ai, mamãe, papai, eu quero escutar tal coisa. Quero o quê, inclusive? Já conta pra gente o que eles colocaram. Ah... É... Muito... Tinha muito Tim Maia, muito Alcione, muito... Minha mãe gostava muito dos internacionais também. Minha mãe amava Sid Lauper, Queen. Aí dos internacionais meu pai já era uma coisa mais Michael Jackson. Meu pai é muito fã do Michael Jackson. Eles eram refinados, gente. Prince também. É... Não, era tipo... Acho que era meio que as coisas internacionais que mais chegavam até Uberlândia, imagina. Aham. E... E aí meu pai e minha mãe tem vários LPs deles todos, assim. Que era como ouvir as coisas, assim. E Nacional era muito pagode só pra contrariar. Tinha uma... Tinha uma... Uma banda de... Que era chamado... Que era chamado de Axé, né. Pra contrariar, pra quem não sabe, é de Uberlândia, né. É de Uberlândia. E tinha muitas condições. O Maroto tinha de corpo inteiro. Muitas coisas assim, sabe. E o sertanejo, óbvio, viu. Sim. Que não dá pra negar. Então eu escutava um monte de Titãozinho Chororoto, Niki Tinoco. Toda essa galera. Se você botar uma música, eu não sei falar quem é, mas eu sei cantar a música. Então tocava muito. Se eu tivesse me programado que a gente ia fazer um Qual é a Música Especial, Urias. Mas... Eu ia saber a música, eu não ia saber o cantor ou a dupla. Legal. E quando a gente fala dessa... Eu queria que você falasse de algumas letras, assim. Por exemplo, no começo do papo eu falei de Foi Mal, né. E Foi Mal é uma letra que eu fico pensando, assim, ela pode ter múltiplas interpretações, né. Tipo assim, é uma coisa da sua escrita, assim, tipo... Porque Foi Mal pode ser muito linda, assim, como aquele amor que... Pô, né. A pessoa não me compreendeu. Mas quando tá na sua voz, pode também ser a questão da mulher trans, né. Tipo assim, a pessoa de evitações, situações que acontecem com vocês, né. O cara que não quer assumir e essas... Você escreve pensando nessas multiplicidades que a letra vai ter ou é uma coisa que surge quase que sozinha, natural da letra? Eu penso muito nisso, sim. Tudo que eu falo é de uma perspectiva de uma mulher trans. Não tem como eu falar de outra perspectiva, entendeu? Sim. Então assim, eu tenho que escrever pensando em um cara que é, por exemplo, igual a você. Completamente diferente de mim. Falando em recortes, você. Homem, cis, imagino que seja hétero também, não sei. Completamente diferente, branco, entendeu? Pra que você se identifique. Eu tenho que pensar nisso também, entendeu? Porque aí minha música alcança você. E aí eu posso ter a oportunidade de explicar do que ela... Do que eu realmente estou falando, entendeu? E o que eu realmente estou falando e foi mal, foi pensado assim. Eu estava vivendo esse momento aí de término, não término, de... Só que eu tinha pisado muito na bola. Só que eu havia pisado na bola por uma coisa que tipo assim... É igual eu falo na letra da música. Não estou acostumada com o amor sincero. Eu não sabia que era assim que tinha que ser as coisas, entendeu? Então tipo assim, eu errei. Errei sim. Mas a culpa não é minha. Tipo assim, eu não... Foi o meu primeiro e único relacionamento. Mas foi o meu primeiro relacionamento. Eu não sabia do que estava se tratando. Eu sempre fui acostumada a ser tratada entre quatro paredes, entendeu? Então tipo assim, era tudo muito novo. Então eu não sabia que eles estavam fazendo coisas que eu estava errando, entendeu? Por isso que tipo assim, eu peço desculpas sem pedir desculpas, entende? Que eu falo só, foi mal. Tipo, foi mal eu ser assim, não quer dizer que eu estou errada, entendeu? E você faz a descrição, né? Tipo assim, eu estava acostumada com uma coisa que... E meio que tem isso, né? Você fala assim, pô, que massa que isso existe também, né? Sim. E tipo assim, e de me colocar também numa posição dessa possibilidade de estar nesse tipo de relacionamento onde eu errei, onde eu estou pedindo desculpas ou não, onde eu estou 100% dependendo da vontade do cara de estar ou não comigo, ou, sabe, eu estou protagonizando esse relacionamento, entendeu? Então tipo, meio que nessa perspectiva também, sabe? Tipo assim, e porra, eu não tenho que ser só a coitadinha que espera alguém ficar, ah, alguém vai me amar. Não, eu estou vivendo, entendeu? É tipo, é nesse lugar dessa possibilidade que foi mal também pra mim, sabe? Nossa. Tem alguma outra música que você gosta muito da letra e da mensagem? Qual você destacaria? Pode ser mais de um, lógico. Tá. Eu estou muito... Agora eu estou vivendo já numa época de... Igual você falou, agora você está ouvindo e está mais viciada em foi mal. Eu estava mais viciada em explícito e agora eu estou mais numa vibe tudo meu. É tudo meu. Mas é meio que tipo assim... Tudo meu pra mim é muito especial porque eu falo muito sobre a cultura pop musical e imagética que a gente se inspira e se baseia hoje pra fazer as coisas. E eu quero dizer na música que tipo assim, que meio que é tudo... Meio que a gente faz tudo, entendeu? Que tipo, é tudo meio que vem da gente, assim. Nesse sentido de... Nessa cultura... Como eu vou te explicar isso, meu Deus? Nessa cultura... Tudo que gira em torno passou pela gente e a gente que eu digo nós como comunidade, entendeu? Sim. Muita coisa que a gente exercita hoje em dia em cultura pop quando se fala de música e de visual passou ou passa ou passará, mas geralmente se iniciou no Ballroom, que é uma cultura suburbana nos Estados Unidos que nasceu para as comunidades se unirem e para... para a galera não passar fome na rua, entendeu? Então é meio que isso. E a cultura se baseia em exaltar e edificar a beleza e a excelência da mulher transpreta, entendeu? E tudo passa por essa cultura, entendeu? Tipo assim... Que... E como você falou... E é meio que isso. E não é no lugar de cobrança, de pedir de volta, porque eu sei que não vão me devolver nada, entendeu? É um lugar de apontamento. É meu, tá com vocês, mas vocês sabem que é meu. Sim, saquei. Porque é isso, né? Talvez a cultura pop sempre pegou elementos, né? Do underground, desse lugar que você tá falando. E aí aparece ali, mas às vezes nem conta de onde que veio, né? Mesmo que seja uma roupa, ou um passo, ou uma... É, não, mas... Tipo, como as coisas são construídas mesmo. Eu digo até de padrão de beleza. Sabe? É muito... Tem muita coisa, assim, para se discutir, assim, quando se trata desses encaixes aí que o sistema vai fazendo, sabe? Aham. Aí outra coisa que eu queria saber, que eu acho muito legal do seu trabalho, é a parte visual, né? Tipo, assim, a comunicação, assim, de estética sua, assim, das capas dos discos, dos clipes, né? Eu acho que se eu entregar a capa de um disco seu para uma pessoa, ela vai falar, pô, é um disco de metal, o que que é? A pessoa que nunca descobriu fala, como que você bola isso? Alguém trabalha com você? É mais uma coisa sua? Como que funciona essa parte fora da música que também conta muito sobre a Orias? Ai, vem tudo na minha cabeça, cara. Tipo assim, eu tenho muitas influências. Por exemplo, a capa do Meu Cinco Diabas foi inspirada numa capa do Nirvana, entendeu? E, tipo assim, acho que é Litium que chama a Nirvana. Que eu ouvia muito, assim, quando eu achava que eu era emo, sabe? Que tem aquela época que você achava que você era emo, você, ah, sabe? Aí você escutava os rock e tal. Qual que é a capa? A capa de Diaba. Deixa eu ver aqui. É do Nirvana, na verdade. Ah, do Nirvana. Eu acho que é Litium que fala. Não vou saber. Vou pagar mico aqui agora. Ah, tá aqui, ó. É verdade. Sabe? Então, tipo, tem muitas coisas que eu vou... Enquanto eu fui crescendo, foram ficando em mim. E tem muita... Muita coisa, tipo... Tem coisa que eu quero passar mesmo. Por exemplo, no álbum, foi tudo muito pensado no álbum, sabe? Eu pensei em muita, muita coisa pra tudo se encaixar de uma maneira que também foi rolando. Tipo, não dá pra falar que deu tudo certo. Tudo calculado igual eu queria. Também não. Mas, assim, eu decidi... Quando a gente decidiu que eu ia falar sobre um sentimento, que esse sentimento seria a raiva, eu pensei como que eu vou representar isso em figuras, assim. E como que eu vou interseccionar isso com o que eu quero falar sobre a minha vivência, sobre o meu tipo de corpo, sobre as coisas que eu quero falar. Como que eu vou passar essa mensagem através de uma imagem que seria a capa do single e em vídeo. E como isso tudo vai conversar. Música com o vídeo, com a foto do single. E aí foi quando a gente decidiu fazer a representação de animais, né? Que aí, cada single representava um animal que representava aquele tipo de raiva. E o que aquele animal representava. A racha era aranha. Aí tem todo um trocadilho de, sabe? De ser racha ser o racha de carro. A racha. E ter o rolê da aranha, entendeu? Então, tipo, tem muitas coisas. Tipo, por exemplo. Peligrosa é a hiena, entendeu? Que é um animal que, tipo assim, tá ali rindo. Mas tu vai lá botar a mão na hiena? Tu não vai lá botar a mão na hiena, né? Num brinco, né? É, tipo assim. Ela é toda sorriso, mas também não é assim. Então, cada... E aí, tipo, chegou na capa do álbum e aí eu decidi fazer um touro. E... Porque meu signo também é touro. E as pessoas adoram essas coisas de signo. Eu falei, ai, vou botar um touro, sabe? Que eu sei minimamente sobre signo. Porque se alguém vier me perguntar... Isso que eu te perguntava. Você falou assim, as pessoas gostam. Você mesmo não tem tanta... Não, é porque eu gosto. Eu acho curioso. Eu acho incrível saber. Só que eu não sei. Só que... Entendeu? Aí também. Por isso que eu já falo assim... Ah, as pessoas... Porque se me perguntassem o signo, eu não vou chegar e me revelar assim... Ah, então. Porque o meu ascendente é tal. E eu sei que significa... Não sei. Sabe? Tudo certo. Mas aí eu botei o touro também por conta de como ele... O que ele representa sobre fúria mesmo. Que ele é o animal que representa a fúria. E tipo assim... E aí tem todo rolê de eu estar deitada em cima dele. Tipo assim... Que eu tô em controle dessa raiva, querendo ou não. Porque esse... Esse álbum pra mim representa muito isso. Tipo assim... De eu conseguir tirar dessa raiva alguma coisa. Entendeu? Porque, nossa... Tem uma hora... Nesse... No Brasil. No mundo que a gente vive. Tem uma hora que você passa muitos medos. Eu, por exemplo. Eu passo muitos medos ao sair de casa. E muitas portas e janelas são fechadas. Por eu ser quem eu sou. E... Toda essa história que a gente já conhece. E aí tem uma hora que você cansa de sentir medo. Entendeu? Você começa a entender as coisas. E você começa a entender que... Você tá sentindo esse medo. Você tá passando esse perigo de vida. E a culpa não é sua. E não tem como fazer nada. Isso começa a te dar raiva. E aí eu estava... Quando eu comecei a escrever o álbum. Eu estava nesse lugar. Entendeu? Da raiva. De uma raiva que tipo assim... Porra aqui. Que ódio. Tipo... Não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. A culpa não é minha. Não tem como fazer nada. E tipo... Não tem como mudar quem eu sou. Pra poder não passar tanta... Tanta raiva. Tanto medo. Tanto perigo de vida fora de casa. E aí... Essas coisas vão te pegando. E aí... Esse álbum significou muito assim pra mim. Porque tipo assim... Eu tava passando essa raiva há anos. Sabe? E aí eu tipo assim... Consegui tirar alguma coisa dessa raiva. E é uma coisa que você demorou a identificar. Por exemplo. Porque... É uma coisa que... Como você falou né. Tá tão... É tipo... Atralada a coisas que não estão relacionadas a você. Ao seu poder né. De mudar. Que você meio que dá como natural né. Tipo... Ah é assim mesmo. E é isso. É tipo assim... Mas foi bem nesse estágio de naturalizar o medo. Que eu comecei a sentir raiva. Sabe? Saquei. Que aí eu falei... Nossa... Não tem tipo assim... Não é num lugar de tipo assim... Ah se eu parar de fazer isso... Isso vai parar de acontecer. Só se eu parar de existir. Entendeu? Aí... Não dá. Pra mim já não dá mais. Saquei. Não. Que bom que você escolheu esse caminho assim. Porque aí a gente tem esse presente. Que é o Fúria. E eu vou recomendar a todos que estão aqui curtindo nosso papo. Seja na versão ao vivo. Quem tá vendo aí a eterna reprise que é o YouTube. Recomendar o Fúria. Escutem com atenção. Né. Eu fiquei aqui ó. De colocar a referência que a Urias falou ó. Deixa eu fazer rapidinho isso. Cadê? Como que faz isso aqui sem... Sei lá. Expor meu WhatsApp. Cadê? Acho que é essa aqui né. Vai vazar o WhatsApp. Vai vazar o WhatsApp ó. Essa capa né. Eu morro de medo de vazar o WhatsApp. É. Essa capa. Depois vocês pesquisem o single de Java. Vocês vão entender a referência. Muito bom. Muito bom. Por isso que te agradecer pelo papo. Pelo tempo. Já tá ficando escuro aí. Vou aproveitar. Tá. Mas é porque fechou o céu. Porque começou a chover. Entendeu? A gente viu né. Essa live vocês viram. Várias interrupções. Nossa. Peço mil desculpas aí. Queria agradecer o espaço. A oportunidade. As perguntas interessantíssimas que fez eu ir e voltar em vários lugares. Muito obrigada. Eu estudo. Valeu. Fico feliz. E vamos combinar mais conversas. Quero ver seu filme. Vamos. Pode me chamar pra conversar. Nossa. Tá convidadíssimo. Vai ter um agora em abril. Boa. Vou tentar colar sim. Porque esse papo é uma coisa que eu esqueci de perguntar. A gente chegou a falar de shows. Mas o Lúcio veio me falando. Tipo assim. Nossa. A Urias no Cine Joia. Algo aconteceu ali. A gente precisa falar com ela. E aí que nasceu a ideia da entrevista aqui. Então tipo. Quero ver ao vivo sim. Com certeza. Nossa. Você vai gostar bastante. Pô. Muito obrigado. Turma que acompanhou. Muito obrigado. Urias. Obrigado mais uma vez. O papel de interesse vai ficando por aqui. Fiquem atentos aí. Que logo. A gente tá retomando aqui o canal. Então em breve vai ter mais papo sim. Certo. Abração. Valeu e turma. Beijo. Tchau. Tchau.